Eu não consigo mais ficar sem teu carinho Eu já perdi a paz e hoje estou sozinho longe de você Vou enlouquecer Queria te mostrar que ainda te mereço Pra te reconquistar, eu vou pagar o preço Seja ele qual for, pelo seu amor Se te beijo perco o chão, bate forte o coração Eu preciso te amar Vou te levar no meu coração onde quer que eu vá Foi com você que encontrei o sentido do verdadeiro amor Vou te buscar Viajar por terra, céu e mar Um segundo é uma eternidade sem você Se te beijo perco o chão, bate forte o coração Eu preciso te amar Vou te levar no meu coração onde quer que eu vá Foi com você que encontrei o sentido do verdadeiro amor Vou te buscar Vou te buscar Viajar por terra, céu e mar Um segundo é uma eternidade Vou te levar no meu coração onde quer que eu vá Foi com você Foi com você que encontrei o sentido do verdadeiro amor Vou te buscar Vou te buscar Viajar por terra, céu e mar Um segundo é uma eternidade sem você Um segundo é uma eternidade sem você Amor É uma eternidade sem você É uma eternidade sem você Amor É uma eternidade sem você Amor